O Segredo, uma produção, Video Online Filmes. O Segredo, uma produção. O Segredo, uma produção, Video Online Filmes. 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 Video Online Filmes. O Segredo, uma produção, 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 Video Online Filmes. O que é isso? Oi meu amigo. Oi tu tá vendo? Sim eu disse. Não é a primeira vez que acontece isso comigo sempre. Ela acha que eu tenho algo a dizer. Não mexe. Isso não pode ficar assim. Não. Assim não pode ficar assim não. Então o que que nós pode fazer? No momento nada. Mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não suporto mais a situação. O que você está pensando em fazer Alfredo? O que você está falando? Espera aí que eu vou te mostrar pra você o que que eu vou fazer. Você é louco? Você vai fazer o que? Você é louco? Alfredo? 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 Nossa Alfredo. Você é louco? Você fez isso? Alfredo? 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 Agora eu tenho que fazer alguma coisa. Vou atrás da agéria. Tem que fazer alguma coisa. É, o Alfredo morreu. Agora só tem um jeito de falar com ela. É aí lá onde aconteceu tudo. Onde tudo aconteceu. Agéria! Apareça! Tudo que está acontecendo aqui é culpa sua! Vamos! Apareça! Ah, eu acho que eu tô ficando é louco Eu vou embora Caio Caio Você não tá morta? Eu vim aqui pra te perdoar Ah, então era você que tava aparecendo pra nós Fazendo tudo aquilo Era eu, mas eu não posso ficar fazendo isso Tchau Tchau